Bem, vamos dar a primeira aula de inglês, tá bom? A introdução ao inglês básico. Olá e bem-vindo à sua primeira aula de inglês. Hoje vamos começar pelo básico e explorar algumas saudações, introduções e vocabulários essenciais. Tá bom? Vamos começar? Saudações. Hello. Olá. Novamente, hello. Olá. Hi. Oi. Hi. Oi. Good morning. Bom dia. Good morning. Bom dia. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. Good evening. Boa noite. Good evening. Boa noite. Introduções. My name is... Meu nome é... Meu nome é... My name is... Repita seu nome em voz alta. Meu nome é... I am... Eu sou... I am... Eu sou... Nice to meet you. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Como você está? How are you? Como você está? How are you? Como você está? I am fine. Thank you. Estou bem. Obrigada. I am fine. Thank you. Estou bem. Obrigada. I'm good. Estou bem. I'm good. Estou bem. Not so good. Não estou muito bem. Not so good. Não estou muito bem. Vocabulário básico. Colors. Cores. Blue. Azul. Red. Vermelho. Green. Verde. Yellow. Amarelo. Novamente. Colors. Blue. Azul. Red. Vermelho. Green. Verde. Yellow. Amarelo. Numbers. One. Um. Two. Dois. Three. Três. Four. Quatro. Números. Novamente. Numbers. One. Um. Two. Dois. Three. Três. Four. Quatro. Quatro. Exercício número um. Cumprimentos e apresentações. Hello. I'm Maria. Nice to meet you. Olá. Eu sou a Maria. Prazer em te conhecer. Hi there. My name is Alex. How are you? Oi. Oi. Meu nome é Alex. Como você está? Hey. Good evening. I'm Mark. I'm fine. Thank you. Hey. Boa noite. Eu sou Mike. Eu estou bem. Obrigada. Vocabulário básico. The sky is blue. The sky is blue. O céu está azul. My favorite color is green. Minha cor favorita é verde. My favorite color is green. Minha cor favorita é verde. She has two brothers. She has two brothers. Ela tem dois irmãos. I like to eat apples for breakfast. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. I like to eat apples for breakfast. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Eu gosto de comer maçãs no café da manhã. Obrigado.